Viram o teu som e até pensas em parar, em desistir Eu vejo, reconheça cada um ao teu redor O Senhor conhece, aleluia Que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim Olha o que Deus vai fazer, só que a máscara de muitos vão cair Eu sou a água que procura no deserto E quando pensa que estou longe, eu estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou a água que procura no deserto Aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Aleluia E quando o justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que dá sempre a ti é bem maior Do que teus olhos podem ver E quem te peixará vai entender E é uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Aleluia, aleluia Glória a Deus, aleluia Aleluia, Jesus Toda honra, toda glória para ti, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia Aleluia, Jesus Valeu Aleluia, Jesus Aleluia, Deus Que procuras no deserto E quando pensa que estou longe, eu estou perto um socorro bem presente quando